O mercado tá em pânico. Bolsa de valores tendo uma queda absurda. Coronavírus, o que aconteceram com os papéis? Muita gente me perguntando, Carol, meus papéis estão derretendo, o que eu faço? Você deve comprar ou vender as suas ações? E será que eu, Carol, estou comprando ou vendendo os meus papéis? Nessas últimas semanas, pessoal, muita gente tem falado aí do coronavírus e inevitavelmente a gente fala de investimentos, porque sim, a bolsa, né, os papéis derreteram, a gente viu a bolsa ter uma queda histórica, né? E aí o pessoal fica muito preocupado com os investimentos e muitas pessoas me mandaram direto. Dizem assim, Carol, pô, eu devo vender meus papéis? Eu tô desesperado? Pô, eu coloquei, eu perdi muito dinheiro. E, gente, claro, infelizmente aconteceu, né, o coronavírus começou aí na China. Lógico, a gente não tá desprezando essa doença que se espalhou, infelizmente, claro, porque a gente tem uma facilidade de transitar aí pelos países. Mas a gente aqui tá falando sobre o cenário macroeconômico e sobre os nossos investimentos. Eu acho que a curto prazo as empresas não perderão os fundamentos, tá, gente? Como eu falei, eu invisto a longo prazo e as pessoas que investem a longo prazo não estão tão desesperadas. O mercado está sendo, na minha opinião, Carol, tá sendo um pouco radical. E é aquele ditado, gente, aqui eu tô vendo o cenário macroeconômico, mais uma vez, a gente não despreza a saúde, a gente não despreza, a gente jamais gostaria que isso acontecesse, né, um vírus tão, é, que abalou várias famílias, abalou a saúde. Mas nesse momento, agora, é um momento de baixa e é um momento que quem investe a longo prazo, os investidores estão comprando papéis. A Bolsa de Valores, como o próprio nome diz, gente, ela é variável. A gente tava aí num valor muito alto da Bolsa, gente, e ainda acredito que a Bolsa em 2020 vai ser um grande destaque, uma mina de ouro aí do Brasil. E a gente teve uma queda agora, uma queda bem relevante, sim, com o coronavírus, não só no Brasil, como em outras bolsas também, né, como a Bolsa aí de Nova York, enfim, as bolsas europeias. Mas eu acho que não é o momento de você aí que me pergunta vender nada. Por isso que eu sempre falo, gente, você já tem a sua reserva de emergência? Por que eu tô falando isso? Quem fez o dever de casa, quem fez a lição de casa, de ter aí a reserva de emergência ou o caixa de oportunidade, porque eu sei que tem um efeito manada. Eu sei que tem o efeito do pessoal, ah, vai lá e compra, vai lá e compra, a pessoa pega todo o caixa dela, toda a reserva de emergência e às vezes ela pode se dar mal. Então, eu sempre falo, compra aos poucos, vai diversificando a carteira aos poucos. Cuidado, não pegue toda a sua reserva de emergência e nem todo o seu caixa de oportunidade pra gastar agora. E é isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu vim mostrar pra vocês que, na baixa agora, eu vou comprar algumas ações sim, que eu acredito. Tiveram papéis que tiveram muita queda e que eu, inclusive, vou comprar. E eu vou mostrar exatamente aqui pra vocês como eu faço pra comprar pela Nova Futura, que é a corretora que eu invisto, e quais são os papéis que eu vou comprar. Lembrando que a Nova Futura tem taxa zero pra fundos imobiliários, pra quem abrir a conta. Eu pedi pra eles que fosse feito um link especial pra vocês, com taxa zero pra investimento aí na renda fixa, taxa zero pra investimento em fundos imobiliários. E, detalhe, pessoal, eu sei que muitos de vocês estão no mercado fracionário, estão comprando ações aos poucos. E tá ótimo, tá tudo certo, é assim que se começa. Então, a taxa baixíssima, menos de R$1,00, para o mercado fracionário. E tomem muito cuidado, pessoal, e eu falo isso de coração mesmo, na autenticidade mesmo, pra vocês não comprarem, não estarem em corretoras que, nesse momento agora, de pânico no mercado, estão falhando no atendimento. Estão sem funcionar, não estão fazendo a execução das ordens, e aí você pode ter um grande problema. Então, vou abrir aqui meu Home Broker da Nova Futura, pra vocês acompanharem como funciona o que eu vou comprar, quais são as ações que eu vou comprar. Já selecionei aqui meus papéis, já estudei, tá, pessoal? Isso é importante, já estudei, né? Eu não posso indicar pra você o que eu tô fazendo aqui, eu fui ver os fundamentos das empresas, e sim, me interessa comprar agora na baixa, tá bom, gente? Bom, pessoal, o primeiro papel que eu vou comprar aqui, Itaúsa, que eu gosto bastante, aproveitar essa baixa. Pra quem não sabe, Itaúsa é uma holding, eu gosto bastante, que tem Duratex, tem Taltec, tem Alpagartas, enfim, Itaú. E eu uso muito um aplicativo, pessoal, que o Catocha vai deixar aí na tela, que é o investing.com, porque ele vai mostrando o histórico aí dos papéis, quanto subiu, quanto desceu, e eu acho isso importante, acho isso bem bacana. Então, pra você que às vezes quer dar uma olhada, deixa aí na tela, tá, Catocha? Investing.com. Então, vou colocar aqui, galera, muito simples, abrir aqui o Home Broker da Nova Futura, vou colocar aqui o papel, ITSA4, e aqui, pessoal, você pode escolher, tá? Eu vou comprar 100, que é o lote. Normalmente, a gente pode comprar em lotes, tipo 100, 200, 300. No caso, eu vou comprar o lote de 100, mas se você quiser comprar no fracionário, comprar 30, 20, 40, você colocaria aí ITSA4 e o F no lado, pra indicar que é o mercado fracionário. Eu coloquei a quantidade aqui 100, que é o lote, tá oscilando muito a bolsa hoje, né, gente? Então, tá lá, 11,97. Coloquei aqui a minha assinatura digital e vou colocar aqui em comprar. Enviar ordem de compra, né, que é pra você confirmar direitinho. Deu 1.197, porque eu comprei, como eu falei, o lote de 100 e custa 11,97. Vou apertar sim, comprei ITAUSA. Agora, eu vou comprar outro papel, tá, pessoal? Então, eu comprei ITAUSA, eu vou comprar um novo papel. Então, eu vou vir aqui novamente. Vou deixar aqui essa tela pra vocês entenderem um pouquinho, pra deixar aqui o papel anotado. Pessoal, vou comprar aqui também transmissão paulista, que é de transmissão, é uma transmissão elétrica, né, de eletricidade. Eu ainda não tenho, mas vou comprar, vi que deu uma queda. Vou colocar aqui o papel, que é o TRPL4. Vocês veem que é bem fácil, gente. Não tem dificuldade nenhuma. O Home Broker da Nova Futura é super simples de mexer. Isso facilita bastante pra quem tá começando, né, pra quem tá começando aí no mercado fracionário. Vou comprar aqui a transmissão paulista, já coloquei o nome do papel. E, gente, é bom, por quê? Quem tem um pouco mais de medo, tá começando, as elétricas, elas variam muito pouco, tá, e o preço. Então, é bom pra quem tá começando e eu gosto do setor eletricidade, porque é um setor que todo mundo vai precisar. Então, vou colocar novamente aqui o lote, que eu quero comprar 100, tá, gente? mas lembrando que você pode comprar no mercado fracionário. Vou colocar 100. E aí, o preço dela hoje, 21,35, variando bastante também. Então, vou colocar aqui 21,35. Vou colocar aqui a minha assinatura, né, eletrônica. E vou colocar aqui comprar, tá, gente? Tá oscilando bastante. Você vê que já subiu, tava 21,35, 21,36 agora. Comprar. Deu aqui, né, a quantidade que eu comprei. Comprei 100, comprei o lote com 100. O preço, 21,36. E o valor total, 2.136, porque é o lote, tá, pessoal? Então, vou colocar assim. Comprei mais um papel, como vocês podem ver aqui na tela, né? A gente já tinha colocado aqui executada, né, Itaúsa, que a gente comprou antes. E agora, aqui também aparecendo Transmissão Paulista, que a gente comprou as duas, tá? Pessoal, vou comprar agora um papel que eu gosto muito, de uma empresa que eu gosto muito, que é a Petrobras. Tem gente que gosta, a gente que não gosta, porque, claro, a gente teve uma queda absurda, porque a Petrobras mexe com petróleo, então a gente teve uma queda alta do papel agora nessa época. Só que eu acredito que a Petrobras mesmo, tem gente que fala, ah, tem dedo do Estado, eu não gosto, eu respeito, eu gosto dos indicadores da empresa, porque esse ano vem fazendo o que sabe fazer, tá vendendo empresas que não eram favoráveis pra Petrobras, né? A gente vê que da época aí de uns anos atrás pra agora, melhorou bastante. Então, eu gosto da Petrobras, caiu muito, e eu vou comprar, porque eu acredito que daqui a pouco ela vai ter um aumento, eu acredito na Petrobras e eu acho que ela vai aumentar bastante aí o valor. Então, eu vou colocar aqui Petro 4, depois no final eu vou colocar a letra F. Por quê? Quando a gente coloca a letra F, como eu expliquei pra vocês, significa que eu vou comprar no mercado fracionário. Por quê? Eu não vou comprar 100 ações da Petrobras, eu vou comprar 50. Então, eu coloquei aqui Petro 4, a letra F no final. Presta sempre atenção nisso, coloquei Petro 4F, vou comprar 50 a quantidade. Vou pagar aqui. E aí, o valor dela tá 25.16, tá gente? Então, eu vou colocar aqui 25.16, vou colocar minha assinatura digital e vou colocar aqui comprar. Ordem executada, como eu falei pra vocês aqui no fracionário, deu R$ 1.258, porque eu comprei 50 ações da Petrobras, tá bom, gente? Não comprei o lote. Então, eu vou lá, coloco sim. Bom, gente, eu vou comprar uma ação que eu gosto bastante, eu já falei dela aqui, tem até um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem dar uma conferida, que eu acho ótima, já falei bastante dela, que é a Sanepar. Sanepar, como eu falei pra vocês, é uma empresa de saneamento básico que é líder de mercado em Curitiba, tá, gente? E acredito que ela vai crescer bastante ainda, vai valorizar bastante o valor aí do papel. Então, eu vou colocar aqui, pessoal, é Sapre 4, que é o nome do papel, veja que eu vou comprar o lote, que eu vou comprar 100, coloquei aqui comprar, aparece aqui embaixo, de novo, o papel, Sapre 4, quantidade, eu vou comprar 100, né, automaticamente já vem aqui o lote 100, o preço dela tá R$ 19,78, e aí eu vou colocar minha assinatura digital. Vou colocar comprar, enviar a ordem, sim, porque eu quero comprar, deu R$ 1.978, porque eu comprei o lote, mas lembra que você poderia comprar 10 ações ou menos ações aí, né, se fosse no mercado fracionário, e vou colocar sim. Ordem executada, então estão aqui as que eu comprei hoje, pessoal, Petrobras, Transmissão Paulista, Itaúsa, que eu gosto bastante, e Sanepar, que eu também gosto bastante, Sapre 4, tá bom, gente? Mostrei aqui pra vocês como é que funciona no Home Broker, de forma simples, de forma rápida, hoje eu mostrei aqui a compra de ações pra vocês aprenderem, porque eu acredito em você, porque eu sei que se eu comprei, você também pode comprar, e eu sei que você aí, às vezes que tem medo, não vai ter medo depois que você começar a ver os dividendos na sua conta e ver o seu dinheiro aumentando de valor, certo? Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de abertura de conta da Nova Futura, como eu falei no início pela Nova Futura, uma corretora que tem quase 40 anos de história, que não vai te deixar na mão e tem um bom atendimento, que é o principal, tá bom, pessoal? o que eu me preocupo muito que é a segurança do seu dinheiro. Se você vai comprar aí nessa baixa da bolsa, fala com a gente, comenta aqui quais papéis que você vai comprar, se você tá vendendo, comenta com a gente, se você tem alguma dúvida, compartilha aqui com a gente, porque a gente faz isso aqui pra você, tá bom? Esse canal é pra você e tudo que a gente estuda e se dedica é pra você, mas eu quero que você estude também. Faz a sua lição de casa. Beleza, Catoche? Beleza, vamos voar, Brasil! Tá fazendo o dever de casa? Já tô fazendo. Ah, então tá bom. Voa, Brasil! Voa muito longe! Vejo você no próximo vídeo. Beijo!